Meu nome é Roberto Leite Rodrigues Júnior, sou atleta da modalidade ciclismo, 35 anos já no esporte envolvido em competições, em desafios né, meu pai já era ciclista há muitos anos e eu tô nessa paixão já há 35 anos. Cada dia eu busco um desafio novo, cada manhã que amanhece eu me dou um bom dia, agradeço a minha vida e o meu bem-estar. Me sinto um cara privilegiado por ter pessoas boas né, que estão junto a mim e esse processo esportivo na minha vida, ela vem só acrescentar valores. Cada vez mais eu me sinto feliz e realizado, já não sou um esportista tão novo, aos 47 anos, mas ainda tenho muito pra dar, não só no meu esporte, mas em poder ajudar as pessoas né. Hoje a minha vida ela é relacionada ao ciclismo, porque hoje eu dou treinamento, eu sou atleta ainda e trabalho com bike fit, que é medição postural também né, que as pessoas podem reajustar a sua bicicleta né, a gente consegue ajustar a bike conforme as suas necessidades. Então pra mim é um privilégio fazer o que eu gosto, o que eu amo. Tem um amigo meu que fala, sonhar pouco ou sonhar muito, o custo é o mesmo né. Então se sonha-se grande né, se pensa alto, se pensa, almeja alguma coisa boa acima do que tu pode chegar, porque daqui a pouco tu vai chegar lá né. O convívio com as pessoas que eu tenho são pessoas maravilhosas, saudáveis, pessoas que só buscam o bem, buscam saúde principalmente. Então a minha história realmente em cima da bicicleta é buscar liberdade, buscar equilíbrio. É melhor andar 35 anos a 80 do que um ano a 180. Então eu usei o equilíbrio né, pra conseguir estar tanto tempo no esporte né. Então eu posso dizer que hoje eu sou realizado com o que faço. Se movimente, cria seu objetivo, se desafie né, e a vida passa rápido né, é um piscar de olhos. Então acredite no seu potencial, em qualquer coisa que você vai fazer na vida né. Então acredite que trabalhando a gente conquista qualquer coisa e sendo uma pessoa com uma conduta correta. As coisas boas vêm e eu tô acreditando nisso porque hoje eu tô no meio de pessoas muito boas e só tenho a agradecer a boa honra. E aí